Será que aquela nota de 2 reais que você tinha na carteira poderia valer muito para os colecionadores? É neste vídeo que eu vou te contar. Trouxe para vocês essa nota de 2 reais circulação comum. Será que você tem essa nota na carteira? Essa é uma nota muito comum em troco aí no mercado, padaria, ônibus. É muito comum nós pegarmos essa nota no meio circulante, no comércio em geral. Mas por que eu trouxe essa nota que no seu anverso apresenta que é a ifige da república e no seu reverso a tartaruga marinha? Por que eu trouxe isso para vocês? Vamos lá, não vou demorar e você terá aqui uma grande surpresa. Essa nota, será que ela pode valer muito? Será que essa nota é procurada? Será que essa notinha aqui é ou tem algo de muito em comum? Eu já respondo para você que essa aqui não. Efeitos comparativos. Mas essa aqui eu vou trazer para vocês, sim. Olha só, o que tem de diferente nessa nota de 2 reais também de circulação comum? Ela teve o seu reverso, repito, ela teve o seu reverso, aquele com a tartaruga marinha, impresso no anverso onde nós temos a ifige da república. Ou seja, uma sobreposição. Esse é um erro que os colecionadores de notas, os notafilistas, colecionadores de cédulas, aqueles que optam em colecionar cédulas e notas com erros, eles procuram esse tipo de anomalia. Isso aqui, sim, diferentemente das moedas, é algo que a casa da moeda, ela tem como padrão orientar que é possível acontecer. Essas são possíveis de acontecer. Mas em moedas, a coisa é um pouco obscura, como já falei para vocês, eu não vou entrar nesse assunto. Então, para não haver demora, aqui você tem 2 reais de circulação comum, normal, e essa com uma sobreposição do reverso no anverso. Ok? Então, se você encontrar essa notinha aqui, me procura no direct do Instagram ou aqui nos comentários do YouTube. Eu terei o maior prazer em ajudar você a encontrar o real valor da nota que você possui. Então, se você gostou, deixa seu like, ative o sino, e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho